Quanto será que custam os novos MacBooks E com o chip M3 da Apple aqui no Paraguai? Pra isso eu dei um pulinho aqui na loja Cell Shop, que é autorizada a resell, onde você vai comprar os produtos originais e o melhor, com garantia mundial de um ano. Bora conferir os modelos? Eu tenho aqui 13 polegadas e eu tenho aqui o modelo de 15 polegadas. Vamos falar um pouquinho sobre eles e se ainda vale a pena você comprar o MacBook M1. Vamos começar pelos preços, pessoal. Esse primeiro modelo aqui, que é o MacBook M3, de 13.6 polegadas, na cor Silver 2024, ele tá saindo por R$ 1.065, só a nível de curiosidade. Preço dele no Brasil, a gente abriu aqui o primeiro site pra gente ter uma ideia, R$ 10.700. Por mais que você consiga comprar mais barato, né? Vamos botar que você precisa comprar por R$ 9.000 aqui, a gente falou R$ 1.060 aproximadamente. Então a gente tá falando aí de algo em torno de R$ 5.700, R$ 5.800, R$ 6.000. A gente tá falando de uma economia de, no mínimo, R$ 4.000 mais barato você comprando ele aqui no Brasil. Esse modelo que eu tô falando pra vocês é o modelo de entrada, com 8 GB de RAM com 256. Agora, se você quiser mais espaço interno, R$ 5.000, eu tenho ele aqui, ó, no site Tassel Shopping, saindo por R$ 1.350. Como o dólar tá R$ 5.21 aproximadamente, vamos pegar aqui a calculadora, só pra gente fazer a conta, ó, R$ 1.350 vezes R$ 5.21. R$ 7.033, já com a tela maior, R$ 15.3, pessoal. Você tem ele na versão de R$ 2.56, ele vai tá saindo preço por R$ 1.390. E a versão de R$ 5.12, R$ 1.725, eu vou deixar um card aqui em cima, que eu utilizei o serviço da Sistec. A Sistec é uma empresa do grupo Celmonte, que faz parte aqui da Cell Shopping, onde você tem a assistência técnica oficial da Apple, uma delas aqui no Paraguai. E também, se você tiver qualquer tipo de problema, eu mesmo utilizei do meu MacBook Pro, que deu problema no cabo. Que, inclusive, eu não tinha comprado aqui na Cell Shopping. Ai, meu Deus, eu deveria ter falado isso? Pois é, a garantia mundial a gente trouxe e a Apple cobre, cara. Não tem dor de cabeça nenhuma. E será que vale a pena comprar o M1 ainda em 2024? Olha, pessoal, na minha casa, um dos computadores é o MacBook M1, que é utilizado pelo João Pedro pra fazer a edição dos vídeos em 4K, que eu estou gravando com a GoPro nesse momento. Então, sim, se você não tem a grana pra investir essa faixa de R$6.000 e quer comprar o MacBook Air M1 de entrada, que você consegue aqui no Paraguai por R$4.000, R$4.200, mais ou menos, sim, vale a pena você ainda investir no M1. Mas se você puder dar uma upgrade, dar um pulo aqui na Cell Shopping, tem os novos modelos aqui da Apple. E aí, deixa o comentário se vale a pena investir num chip M3. Qual é a sua cor preferida que eu quero ler aqui? A única diferença que a gente tem aqui ainda, ó, já o MacSafe, né, em relação às versões anteriores, que o meu não tem o MacSafe, libera duas portas. O meu só libera uma, porque eu tenho que usar uma dessas portas USB pra carregar, Davi. Aí dificulta a minha vida, tem que usar um adaptador, né? Tem, tem que usar um hubzinho. Pessoal, entra os nossos grupos de ofertas, porque lá, sempre que eu compro um produto aqui no Paraguai, e esse produto, eu coloco ele à venda na minha lojinha, é lá que você fica sabendo. Tem os grupos de ofertas, tem minhas listas de fornecedores, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo, e tem os grupos que a gente ajuda a montar o seu roteiro de viagem. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho